Se, se, se postar esse vídeo eu vou compartilhar no meu Facebook Nossa É, o problema é que eu só posto vídeo quando eu ganho, meu tranta Com certeza Ó, então o negócio é o seguinte, vamos ganhar Se a gente ganhar o bagulho aqui, ó, a gente vai jogar mais, então, compilado Vai, faz o seguinte, ruxa na B aí, vamos ganhar esse bagulho Vai, 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 pega, pega, pega Vai, 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 vai Oi, oi Ai, galera, tô achando que esse vídeo não vai pro YouTube não, hein, meu parça Mano, se você ganhar essa arma aí, mano, eu te dou uma Dragon Lore Ganha esse round Vai, 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 acredito Dragon, valendo uma Dragon Lore Hoje não Ih, rapaz, não vai ser hoje, hein, meu tranta Não compra nada, vamos ruxar meio aqui, ó Tenta plantar lá no fundo pro bomb sitear Dicas Deixa uma banha, aquela danada, tá aqui junto comigo, embaixo da mesa Pega a C4, pegou a C4, perdeu a C4, vamos ter que pegar a C4 lá Aonde ele tá? Aonde? Aonde? Escuro, 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 escuro Calma E morreu Caralho, o maluco parece o Siri dançando, truta A dança do Siri Me chame de Titi, mano, me chame de Titi Eu sou o técnico, sou o coach Calma, ó Vou fazer a flash, vai lá, ó Um Dois Calma, segura, segura, segura Calma Fica aí Sai daí, deixa o rapaz passar aí, mano Tá doente Ó, vou fazer a primeira flash Vamos dominar, vai Ó, um, dois, três e Play Vai, 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 só vai Vai, vai pra vitória, pra vitória Vamos plantar a C4, guys Passa Passa pulando Todo mundo pulando junto Passa pulando Vem, vem, bombe, bombe Planta, 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 planta Calma, 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 guys Calma, tô com medo Vamos pra varanda, vamos pra varanda Meu Deus, Sayajin Cadê o Medita Ai, passe, passe, passe Tira a cara, tira a cara Tô doente Quebrou meu braço Eu plantei escondido Eu plantei escondido Tá bom, tá bom Quantos anos você tem, Mirim? Tem o mesmo que da tua mãe Você já beijou com outras bocas, Mirim? A mesma que da sua mãe Você já viu o peitinho, Mirim? A da sua mãe Ah, Mirim tá armado Mirim, você vai imitar agora, moleque Quero ver Ó, Mirim, acho que vai dar ruim, velho Vai voltar, volta, volta, volta Só tem um, só tem um, só tem um Entra pelo meio, então Entra pelo meio Entra pelo meio Calma, Mirim Morreu Não tá menos 80 não, Mirim Eu dei 50 de dano nele Como é que ele tá menos 80, Mirim? Você tá mentindo pra mim, rapaz? Demorou Concordo com você, Noob Puta vida Nossa Acredita Confio, confio, confio Tô com a mão no pênis Nossa, trocou o pipi da C4? Faleceu Errou O cara da varanda tá avançando Cara, os caras ficam me matando Tio, eu vou passar no meio Ó, quer ver Ó, morri, morri, quer ver Não vi Smoke a meio Vocês também não ajudam, mano Vem, 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 vem Rápido, rápido Eu vou abrir o pixel Ele vai trazer a W, porta Ele vai trazer a W, porta Passa pulando Ai, meu Deus Vamos pro fundo, vamos pro fundo Só pra eu entrar aqui, B Aonde? Porta, porta, porta É nosso, guys Pelo amor de Deus Meu, 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 meu Come ele, come ele Banga uma, banga uma Vou bangar Banguei 1, 2, 3 e É meu, é meu Highlight é meu Não, não, não rouba não Cadê o cara? Ah, onde ele tá? É nóis É nóis, caralho Não me critica Não duvida da minha habilidade Tamo junto, moleque Só o começo Vamos tentar pegar o do meio Eu vou flechar o Maxis Entram, velho Tem algum, tem algum cara aqui Com coragem? Cagão Tá bom, vou flechar 1, 2, 3 e Tá cego Ai Morto, 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 morto É, vamos ver, vamos ver, galera É só a gente começar a jogar certinho Você viu, Lecmon? É, nosso, caralho Ó, galera Round a round É isso que a gente tem que fazer Jogar junto Falar, ó, vou flechar aqui Vou entrar ali É isso, moleque da monstra Ele tá Ei, Gustavo Puta porra Aonde? Tá no, no, no mesmo Aí Errou Caralho, socorro Ó, é eco deles É eco deles Quaseceu Oi É eco deles Meu Deus Galera, matei os dois no fundo Mas tô com 20 de HP Mano, matei o fundo Só vai, velho Ah, ruxou meio Ruxou meio E morreu Ah, galera, pega ali, mano Tá todo mundo separado Ganhei, granada nele Granada nele Vai, tá aqui Ó, ele recebeu a... Entrou, entrou Entrou, entrou, entrou meio Vem Vem, vem, vem Vem, vem Boa, meu Godom Boludo B, vem, vem Só plantar, só plantar Bacetê, bacetê 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 Ai Ah, não, cara Um de life Ô, cês tão vendo Hein, galera Cês tão vendo que é e-mail Smocar e entrar pro B, velho Vamos fazer isso Até dar errado Dicas Vamos lá, vamos pra varanda Vamos pra varanda Vem, vem, vem Vou atropelar Vou atropelar, amarelo Ai Vem, vem, vem Mais um aqui Vem, vem Só entrar Vou plantar pra varanda Vou plantar pra varanda, galera Fica pra varanda Todo mundo Tira a cara Tira a cara Nossa, nossa Tá plantado pra mais pra varanda Ai, tomei muito tiro Socorro Fica marcando um varanda Marca a varanda, você Que pena Ah, não, cara Que que deu errado aí, galera Eu acho que é simples Não é não Nem fodendo Nossa Ah, não acredito Ele não cegou como Tá no meio, galera Tô pela ele Cara, ele tá com um tiro nele Um tiro Boa Let's go, guys Ô, vai cagar logo agora, mirim Eco, 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 eco Socorro Direita, bomb Eita Vou flechar pra você Vai, 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 bimim Vai, bimim É seu, é seu Tá cego, cara Tá cego, confia Boa Só invade Me dá a coberta pra plantar Plantei pro fundo Plantei pro fundo Boa Porra 8, 7, guys Manda um beijo pra minha avó Qual o nome da sua avó? Maris Creuza Maris Creuza Um beijo pra senhora, minha querida Se tiver solteira aí Gostando de um gordinho Ai, caralho, fundo Puta Caguei Preciso trocar cueca Boa, molecada Ó, último Ó como é que a gente Que bela equipe, hein, meu tranta Vou flechar pro fundo Flechei Ele tá cego É nosso Pode ir, moleque Brilha Eita porra Ó o pau quebrando Tá na base Base Ai, tô cego Dos meus olhos Aonde Ah, velho Esse smoke aqui É muito errado A minha Tô precisando Fazer Aqui, aqui, aqui Pode vir Em nome de Jesus Me salva agora Amém Tão cego Já invadiram Tomaram conta do bomb Ah, velho Deu ruim Deu ruim Deu ruim Morreu Fala pra caralho, hein, mirim Ah, ô, mirim Perdi por sua causa, mirim Fala pra caralho, tranta Ah, que loucura, cara Se a gente perder esse A gente vai perder o jogo Com a minha experiência Então, dê o máximo Não dá cara Joga, mano Na seriedade Boa, bigodão Ai, ah, cagou Um Um de leve fundo Tem dois Um tá com um de life Leva o que tá com um de life Ceadinho Ah Meu Deus Um mula Cagou Nossa, zardinho Nunca te critiquei Tá bom, tá bom Ai Bola, mirim Você é o cara, moleque Nunca te critiquei Sempre fui seu fã Jogando da Lan House É nóis Err, 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 erroo Ah não, cara Meio, meio, entreguei muito Tem um escuro e um meio Pode ser Mula Bota a cara Oi Mais um, mais um Mano, toma o tiro ainda Toma o tiro Toma o tiro Tá, tá querendo nada lá neles Oi C4, pode vir, pode vir Pode vir Varanda comigo Moleque, dei no bigodinho de linguiça Seara do cara Escuro subindo rampa E morreu Ai, virei muito Tá aqui, tá aqui Tá aqui na Na entrada da varanda Tá aqui, vem tá Na caixa azul Vem aqui Vem pezinho Vem pezinho Pode vir pezinho Vem pezinho aqui, ó Ai, só matar ele Tá na merda Tá na merda Ai Boa, caralho Molecada Tá 0x0 Round a round Sacou? Tira a cara, tira a cara Da cara, pode dar a cara Volta Volta agora, bimbim Vou ir pela varanda, velho Boa, saia de incala Vamos Linda, saia de incala Porra Boa, é a virada É a virada Caralho Ai, morri É a virada, irmãos Um fundo Só um, só um, só um No meio, escuro baixo No meio, escuro baixo No meio, escuro baixo Tô tendo bem Tô tendo bem Tá muito Tomou um tiro no meio Tomou muito tiro Tomou muito tiro no meio Boa, caralho Porra Raça, molecada Foda, menor Por que você fica na frente Da smoke de menor Marca recuada Calma, galera Ah, GG GG, GG Parabéns aí, menor Parabéns aí Pela Lambança Valeu, Bim-Bim Você é um grande jogador, irmão Tentou Bola, Bim-Bim Tira a cara Tira a cara Quer dar cola? De novo, o flecho Tá, então vai Clear, clear Pode ir pra varanda Bota não Bota não Tá aqui Fundo um Fundo IAW Tá aqui Tá aqui Olha, tem varanda Tô cheatado Tô bunker Aqui Correu Não comeu Um só Ah, velho Errou Corre Corre Não dá tempo Três segundos Errou Meu Deus Meu Deus, cara Se não for rápido Vai perder, mano Vai, tio E morreu E morreu E morreu Sim Excuse me, can I please talk to you for a minute?